É o anúncio então para o vencedor da categoria Cargas Naturais e Sintéticas. Anúncio na voz do senhor Eduardo Palota, da Tinta Sulano. Bem, o vencedor da Cargas Naturais e Sintéticas é Itatex. Itatex. Parabéns Itatex. Meu nome é Antônio Alonso, sou da Itatex, represento a Itatex e ficamos muito felizes com o ganho do prêmio. Esse prêmio é muito especial para nós, ele é uma boa amostra da opinião dos produtores e de uma maneira geral no Brasil. Então isso nos deixa muito felizes, muito realizados. O prêmio e a promoção da ideia do editor.